A Olimpíada de Tóquio já é considerada a edição com o maior número de mulheres atletas da história do evento, representando 48,8% dos inscritos. Mas ainda assim, existe um longo caminho a ser percorrido para falarmos em equidade de gênero. É um marco nessa história, mas também não deixa de ser um ato político, de a gente estar realmente buscando ocupar os espaços dessas mulheres estarem conseguindo mostrar para todo mundo que nós temos a mesma capacidade, mas nós não temos o mesmo investimento, nós não somos tratadas realmente em igualdade. Muitas mulheres chegam nas Olimpíadas sem patrocínio, com várias dificuldades, com dificuldades além do que os homens têm. Então, é também uma maneira de mostrar que, sim, se investe em igualdade, nós podemos ter grandes potências, tanto no esporte quanto em outras áreas. Não só em Tóquio, as mulheres têm mostrado superação, potência e habilidades, mas também no Brasil, através de projetos feitos por mulheres e para mulheres. O próprio Instituto Esporte Mais, que existe desde 2014, é um exemplo. O legado da Copa do Mundo no Brasil atua em projetos que visam o empoderamento de meninas e mulheres através do esporte nas periferias de Fortaleza, no Ceará. A gente encontra muitos obstáculos, mas sempre é preciso acreditar naquilo que a gente faz, que sim, é possível que esse esporte transforme a vida dessas meninas, dessas mulheres, que elas podem, sim, chegar a ser atletas, mas se não quiser ser atleta, o que essa mulher pode ser? Jornalista, psicóloga, professora, treinadora? Então, incentivar também os projetos de vida, porque um atleta não se forma sozinho. Outra instituição que debate e incentiva o esporte, voltada para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro, é a ONG Empodera. Jana Moura, presidente da ONG, afirma que mesmo com o número recorde de atletas mulheres em Tóquio, há outros pontos a observar. Então, vem também, essas transformações, vem da presença das mulheres nesses espaços. E quando a gente olha para um cenário mais de liderança, a gente ainda tem um caminho muito gigantesco para percorrer. Nas próprias Olimpíadas de Tóquio, bateu o recorde na participação de atletas mulheres, a gente tem quase 49% de atletas mulheres representando seus países, mas quando a gente olha para as treinadoras, elas representam ainda 10%. Mesmo com o incentivo dessas instituições, é mais difícil para as mulheres permanecerem no esporte. Segundo a pesquisa A Prática de Esportes no Brasil, realizada pelo Ministério dos Esportes, 34,8% das meninas abandonam as práticas aos 15 anos, enquanto entre os meninos o percentual é 19,3%. Quando a gente olha para os desafios enfrentados pelas mulheres, eles são inúmeros, dentro do ambiente esportivo e fora do ambiente esportivo também. Então, é importante ver os esforços dos comitês e das confederações para que esses desafios sejam superados, os impactos sejam minimizados. Legenda Adriana Zanotto